Cogna, Ser Educacional ou Eduqs. Essas são as três ações mais negociadas do setor de educação na Bolsa de Valores. Mas qual delas é a melhor opção de investimento? Bom, para ajudar nessa escolha, o Investing News ouviu especialistas e reuniu avaliações das agências de classificação de risco. Tudo isso para fazer um comparativo entre essas três empresas. Começando então pela Cogna, que é a maior do setor. Ela tem 70 anos, é presente em todos os estados e trabalha tanto com ensino superior como educação básica. É dona da Croton, Platos, Saber e Vasta. Tem analista até que diz que é uma das queridinhas do mercado. Entre os pontos que eles citam como fortes está justamente a diversificação. Em momentos como o da pandemia, por exemplo, em que o segmento de ensino superior sofre mais, a área de educação básica ajuda a compensar essas perdas. Especialmente porque a educação básica costuma se mostrar mais resiliente em momentos de crise. Outro ponto favorável é a grande capilaridade, ou seja, forte presença no território nacional. Não é à toa que, considerando as agências de classificação de risco, a nota de crédito da Cogna é maior do que a das concorrentes, que também são avaliadas. Já entre os fatores considerados de risco está o fato de que a Croton tem sua base de clientes formada por alunos de baixa renda, na maioria. O resultado disso é que ela fica mais exposta a ciclos econômicos, ou seja, quando vem a crise, ela sofre mais. Passando agora para a Ser Educacional, que recentemente esteve bastante presente no noticiário, porque anunciou que compraria a Loretti. A notícia animou o mercado, mas a Ser acabou perdendo o negócio para a concorrente Anima. De qualquer maneira, ela tem uma posição bastante consolidada no setor de ensino superior. Os analistas citam bons indicadores de crédito e um posicionamento bem forte nas regiões norte e nordeste. Ela é elogiada ainda por ter uma estrutura diferenciada de custos e isso acaba sendo uma vantagem de competição com as concorrentes. Também conta pontos a favor da Ser, um investimento em ensino online. A expectativa é que a educação à distância siga crescendo e mesmo depois da pandemia. E como a Ser já trabalhava nisso antes, ela sai na frente das concorrentes. O ponto de atenção é como a empresa vai fazer para aumentar a quantidade de alunos em meio ao desemprego alto por conta da crise. E isso especialmente porque nas regiões onde ela é mais forte, norte e nordeste, o desemprego é maior. Bom, encerrando o nosso comparativo, nós temos a Edux. A antiga Estácio foi fundada no Rio de Janeiro nos anos 70 e hoje é a segunda maior no setor. Chegou a noticiar a venda para Cróton em 2016, mas a operação não foi aprovada pelo CAD. Mas a estratégia de crescimento via fusões e aquisições seguiu e recentemente a empresa anunciou transações com outras empresas, como a Uni Toledo. Um dos pontos fortes citados pelos analistas é o esforço em aumentar a captação de aluno. E isso na medida em que ela melhora sua rentabilidade e mantém o endividamento considerado baixo. Uma das estratégias é apostar nos cursos de medicina conhecido por apresentar menores taxas de inadimplência e evasão. Já entre os pontos de preocupação dos analistas está o fato de que a empresa continua exposta às crises. Ela também tem as pessoas de renda menor como a maioria dos seus clientes. Mas, de qualquer forma, os resultados recentes mostram alguma vantagem. No terceiro trimestre de 2020, por exemplo, a Edux foi a única, entre as três que a gente está comentando aqui, que apresentou resultado positivo. A Edux teve lucro de 112 milhões de reais, isso contra um prejuízo de 1,29 bilhão da Cogna e de 28 milhões da Cera Educacional. Nos últimos cinco anos, o lucro da Edux cresceu acima das concorrentes. Ou seja, dá para ver que é bastante diferença de número para olhar, mas também bastante diferença de estratégia e modelo de negócio. O importante é que o investidor pese todos esses fatores antes de tomar a sua decisão.